Olá amigos, começa agora o programa Saúde e Bem-Estar, edição especial Mesa Mulher. Hoje vamos falar sobre rivalidade feminina com a psicóloga Viviane Santucci. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Para você que busca um estilo de vida saudável e ativo, venha conhecer o Espaço Shake dos Amigos. Alimentação nutritiva com os produtos da Herbalife. O Shake dos Amigos é um espaço agradável onde você encontra uma refeição com produtos de alta qualidade nutricional, baixa calorias e zero lactose. A Herbalife é mais que alimentação saudável, é transformação corporal, desenvolvimento pessoal e mais vida para o seu organismo. Mais informações, 679-9693-2176. Ou conheça o nosso espaço na rua Toshinobu Katayama, 702 Sala 4, no Centro de Dourados. Somos de volta do nosso intervalo, hoje recebendo a Viviane Santucci, que é psicóloga, que vai falar sobre rivalidade feminina. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Eu que agradeço o convite, Aria, estou super feliz por estar aqui. Satisfação. Então, Viviane, se apresenta para quem está em casa, conta um pouco da sua história, da sua trajetória. Tá bom. Eu sou a Viviane Santucci, eu sou psicóloga. Atualmente moro em Naviraí, já tenho alguns anos. E eu atuo em Naviraí com foco em relacionamento e autoestima. Sou terapeuta de casais e atendo de forma individual também. E essa demanda, Yara, de autoestima, é uma demanda que eu gosto demais de trabalhar. Há dois anos atrás, eu participei de um livro como coautora, onde o livro fala sobre rivalidade feminina. É um livro que chama Sem Medo do Batom Vermelho, Transformando Rivals em Aliadas. E é um livro muito gostoso, que é um livro de coautoria. Então, são vários capítulos sobre o universo feminino. É um livro que eu recomendo que todas as mulheres leiam. E esse livro, ele trouxe muitos resultados positivos para mim. E agora estou coordenando um outro livro, mais focado agora na parte de relacionamento, que chama Vida 2, A Construção do Relacionamento Saudável. É um livro que nós vamos lançar ainda agora, em julho. E eu tenho parceria com outras psicólogas. O livro está incrível. Então, bem completo. Viviane, essa rivalidade feminina é algo cultural também, né? De onde será que vem essa rivalidade feminina? Essa rivalidade já é desde lá dos nossos antepassados, eu diria. Da época do patriarcado, nós mulheres, nós aprendemos que mulheres competem entre si. Desde sempre. Então, quando a gente é criança, a gente quer ter uma boneca melhor que a boneca da amiguinha. Quando você é adolescente, você quer ter, você quer paquerar o cara mais bonito da escola. Quando você é adulta, você quer ter o melhor cargo no seu trabalho, se comparando com outra mulher. Então, a gente é estimulada, desde o passado, a competir com outras mulheres. A competição, por um lado, ela pode ser até saudável. Porque ela tira a gente de uma zona de conforto. Ela faz a gente melhorar. Porém, quando passa do ponto, essa competição vira uma rivalidade. A gente se vê sempre precisando colocar outra mulher, diminuir outra mulher para tentar valorizar aquilo que a gente acha que tem de melhor. Então, lá no nosso passado, a gente aprende que as mulheres, elas não são amigas de verdade. Tem muitas mulheres, Yara, não sei se você já ouviu dizer, mulheres que falam assim, Ah, eu prefiro ter amigos homens do que amigas mulheres. Com certeza. É o que a gente mais... Por que será, né? Eu penso que dá para ser amiga dos dois. Com certeza. Com as diferenças, respeitando os limites, dá para ser amiga dos dois, tranquilamente. Como é algo tão construído, ficou internalizado em nós. Isso. E acaba que... Eclodindo assim essa... É isso, que a gente tem que... Que as mulheres têm uma dificuldade maior de ser amigas. Elas são mais rivais. Mulher se arruma para mulher. Não é? Isso, essa é outra... Já ouviu essa frase? Com certeza. Você vai numa festa... A... A... Eu... Peraí. Que eu lembrei aqui do negócio. São todas as situações, né? Eu lembrei aqui de uma situação recente que viralizou nas redes sociais uma publicação de uma pessoa que dizia assim, uma mulher que dizia assim, fulana, eu quero muito que você vá no meu aniversário, mas por favor, não se arrume muito porque eu preciso chamar atenção. Olha que ponto chegou. Isso foi recente, não sei se vocês viram, mas se é verdade ou não, não sabemos, mas é uma coisa que acontece. Olha aí a autoestima, por que não se arrumar tanto? Por que não? Cadê a autoestima dessa pessoa? Então, quando a gente está falando de rivalidade feminina, a gente precisa ampliar esse olhar, Iara, para como nós estamos nos percebendo. Porque a rivalidade também tem a ver com a insegurança. Então, quando uma mulher é muito insegura, ela vai se comparar, ela sempre vai colocar o que ela tem de pior na frente do que ela tem de melhor. Ela vai comparar, a Iara é mais bonita que a Viviane, ela não vai usar o tanto quanto, ela não vai comparar que a Iara sabe fazer um bolo de chocolate e eu sei fazer o bolo de laranja. Entendeu? Ela vai comparar que a Iara sabe fazer um bolo e eu não sei fazer nada. Então, isso é muito ruim para a autoestima da mulher. Então, quando a gente investe no nosso autoconhecimento, eu sempre falo da importância da psicoterapia, da gente cuidar da nossa saúde mental, terapia não é luxo, terapia é necessário. E quanto mais você se conhece, melhor você se relaciona com todo mundo que você convive. Procure só psí. Encontre uma psí para chamar de sua. Mas os casos mais principais que você atende no consultório? No consultório eu atuo muito com foco em autoestima e relacionamento, Iara. Hoje, 90% dos meus atendimentos hoje são focados em autoestima e relacionamento. Como eu estou finalizando agora um tratamento oncológico, eu descobri o câncer de mama no final do ano passado, no meio do ano passado. E a partir daí, a forma com que eu fui lidando com o meu tratamento despertou um olhar muito legal de outras mulheres. E eu tenho recebido muitas pacientes que têm passado por um tratamento oncológico também e estou conseguindo ajudar essas mulheres para tratar o câncer de uma forma com mais leveza, com mais tranquilidade. Porque a gente sabe que é uma doença muito difícil, é uma doença que mexe muito com a nossa autoestima, com o nosso emocional. Então, eu estou muito contente com essa nova demanda que surgiu aí a partir do meu tratamento. Para as mulheres entenderem que é uma fase, passa. E que vai passar. Tem que passar. E dá para passar bem. Esse que eu acho que é o negócio. A gente passar por uma doença como essa, como o câncer. Para mim, não dá para a gente passar por um tratamento pesado e sair sendo a mesma pessoa. Cada adversidade que a gente vive pode ser uma oportunidade de mudança, de melhora. Então, o câncer me ensinou muitas coisas e eu vejo hoje como um grande presente que a vida me deu. Porque eu consegui a partir daí, eu falo que eu fiz do limão uma limonada. Ah, agora é agitado. Eu vendi meu cabelo. Vendeu? Como foi isso? Quando eu descobri que realmente eu precisava fazer quimioterapia, eu falei, bom, então eu não quero passar por aquela fase que cai aqueles tufos de cabelo. Igual a gente vê nas novelas, que acontece na vida real. Eu não queria passar por isso porque eu acho muito triste. Então, eu falei, tá, já que eu tenho que passar por isso, então vamos aproveitar. Vamos fazer do limão uma limonada. E eu tinha o cabelo bem comprido, cacheado. E entrei em contato com algumas fábricas de perucas, de apliques e consegui vender o meu cabelo. Então, eu fiz uma sessão de quimioterapia num dia. No dia seguinte, eu cortei o cabelo bem curtinho e vendi. E o objetivo principal de eu ter feito isso, de eu ter cortado o cabelo antes de esperar começar a cair, na verdade, foi porque eu tenho um filho e área de 4 anos. Então, eu ficava muito impressionada, assim, com medo de como é que ele iria reagir quando me viscareca, sabe? Então, eu quis ir trabalhando essa mudança da autoimagem com ele. Então, eu cortei curtinho e aí ele foi se acostumando. Quando eu cheguei de cabelo curto, ele falou assim, nossa, mamãe, agora eu, você e o papai temos cabelo igual. Ele achou o máximo, sabe? E aí, depois, inevitavelmente, chegou o momento, mas eu já tava de cabelo em curto, bem curtinho. Foi mais fácil, né? Foi muito mais fácil. E aí, eu expliquei pra ele que é uma fase que ia ficar sem cabelo, mas que ia passar. E logo já nasce de novo, inclusive já tá nascendo. Isso, já tá nascendo. E eu tô até pensando se eu continuo careca mais tempo, porque eu tô achando ótimo. É libertador você tá sem cabelo, esse calor que faz aqui nessa região. É verdade, é muito quente. Nossa, é uma delícia ter sem cabelo, mas já tá crescendo, agora vamos ver como é que vai crescer, né? Até tava vendo na enquete ontem, gente, prefere careca ou com cabelo? Pois é, será que eu deixo crescer, né? Ou mantenho o curtinho mais um tempo. É muito legal essa interação com o público também. Isso, eu tô curiosa pra saber se vai vir um cabelo cacheado ou se vai vir, que jeito que vai vir agora. Agora, mas voltando ao assunto, eu acho que é legal a gente poder ter outras pessoas por perto que inspiram a gente. E quando a gente fala em mulher, as mulheres ainda têm dificuldade, Yara, eu percebo, de elogiar outra mulher. Às vezes guarda, só observa, né? Mas é difícil ainda, uma mulher chega, nossa, você tá bonita, nossa, Yara, que colar bonito. Precerem falar mal, né? É sempre, porque é cultural, né? A gente aprendeu que mulher precisa bater de frente com outra. É difícil ainda isso. Odiar outra mulher, né? Isso. Eles têm que romper esse paradigma. Com certeza. Quebrar isso de uma vez, né? Porque não, tem que ser amiga de mulher, tem que ser amiga de homem, de ambos os sexos, né? Tem que ser amiga dos dois. E eu tô muito contente, assim, porque eu pude perceber, também através do meu tratamento, o quanto eu tô ajudando outras mulheres. Diariamente eu recebo mensagens no meu direct, mensagens de apoio, de oração, eu tive dias difíceis. No meu Instagram eu sempre compartilho, compartilhei tudo do tratamento, nem tudo são flores. Eu compartilhei a minha vulnerabilidade, os momentos que foram muito difíceis. Então, às vezes as pessoas acham também, Yara, é muito comum quando a gente fala, por exemplo, do empoderamento feminino. Tem mulheres que não aguentam ouvir mais falar do empoderamento feminino, porque as pessoas falam do empoderamento feminino de uma forma, assim, como se fosse uma coisa muito utópico. Utopia, que chama, não é? Quando a gente... Ah, o que é isso, né? Empoderamento. E não consegue realizar, é uma coisa que parece que é inatingível. A outra mulher consegue ser empoderada, mas eu não dou conta. Então, a gente precisa se aproximar de outras mulheres, até pra mostrar pra elas que o poder não é só você tá bonita, tá bem vestida, tá bem arrumada. Mas uma mulher que trabalha 10 horas por dia, que tem filho, que tem marido, que dá conta de matar um leão por dia, ou de domar os leões, né, pra conviver com eles. Tudo isso a gente tá falando de poder também. Às vezes mata até mais de um leão por dia. Cada um é que sabe a sua luta diária. A dor e a delícia de ser, né? É bem assim. É complicado essas questões. Mas quais os principais motivos da mulher competir tanto entre elas e essa rivalidade? Quais os principais motivos que tem? Yara, eu penso que os principais motivos têm a ver com a nossa cultura, né, como a gente comentou aqui. E tem muito a ver com a nossa autoestima. E eu acho que aí é um ponto, assim, bem cirúrgico pra gente entrar. Porque, como eu tava dizendo, a autoestima, ela manda nas nossas relações. Quando uma mulher, ela está bem com ela, ela não vai atingir a outra mulher. E culturalmente a gente aprende, né, que precisamos competir, que eu sou melhor que você. E ainda bem que hoje em dia já temos outras... Um olhar ampliado, temos outras possibilidades. A gente já se vê falando muito de sororidade. Mas, aqui abrindo um parênteses maior em relação à competição. As mulheres competem por causa de homens. Ah, é desse pau. Não é? Competem por causa de relacionamento. Competem por causa de status, de trabalho. De hierarquia. Então, isso tudo são situações que fazem com que... Se a mulher não tem sabedoria pra lidar com outra, isso vai aumentando esse ciclo de rivalidade entre as mulheres. E a gente precisa acabar com isso, né? As mulheres, elas precisam entender que tem espaço pra todo mundo. Eu vou até dar um exemplo pessoal, Guiara, que eu acho interessante aqui. Quando eu me mudei pra Naviraí, eu vinha de Campo Grande. E Naviraí é uma cidade pequena, tinha poucas profissionais, poucas psicólogas. E quando eu cheguei, foi muito difícil eu me colocar lá. Apesar do meu irmão ser médico e as pessoas conhecerem ele muito bem, eu tentei abrir algumas portas com outras profissionais e eu tive porta fechada assim, na cara, sabe? Tipo, eu queria fazer estudo de casa, grupo de estudo. Não, não quero. E tá tudo bem. Elas não queriam contar. Direito delas. Mas o que eu percebi? Que para as profissionais, algumas delas, eu não posso generalizar, para algumas dessas profissionais, estava chegando uma rival. É como se eu fosse tomar todos os pacientes da cidade inteira delas e não fosse sobrar nada. Eu fiquei com essa sensação. Se isso é verdade, não é, não sei. Mas o legal disso tudo foi que depois de um tempo, e conforme eu fui conhecendo outras profissionais, e que bom que nem todas são do mesmo jeito, né? Nós somos únicas e por isso somos diferentes e por isso somos únicas. E eu acho que isso é muito legal. Eu fui conhecendo outras e quando eu tive a oportunidade de coordenar um livro, o livro Vida 2, Construção do Relacionamento Saudável, eu fiz o convite para algumas dessas profissionais estarem comigo. Porque o que eu desejo para mim, eu desejo para elas. E eu sempre, assim, não foi meu objetivo ser rival de ninguém, não foi meu objetivo competir com outras mulheres. Eu quero que todo mundo ganhe, até. Porque o livro é uma grande oportunidade da gente levar conhecimento, conteúdo de qualidade, informação de muita qualidade, para um número muito grande de pessoas. Então, eu fiquei muito contente porque eu consegui trazer para perto de mim seis profissionais. Então, dentro de Inaviraí, existem psicólogas, são seis, comigo, né, somos em seis, então são cinco que eu trouxe comigo. Cinco psicólogas que são minhas parceiras, que eu conheço o trabalho, que eu indico, que eu recomendo, porque eu gosto de trabalhar assim. Só que eu sei que algumas das mulheres, algumas outras profissionais, não se sentem à vontade com isso. E está tudo bem para elas. E eu vou ficar na minha. Mas é muito importante a gente falar sobre esse tema, sobre a rivalidade e também sobre a sororidade. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aí, assim, me remete muito à questão da rivalidade por conta dos homens, que a gente estava comentando, né, o tanto de brigas e imunidade que causa, assim, amizades rompidas. Nossa, muitas. Olha, a fulana vai roubar seu namorado. Cuidado, né, que a fulana vai... E a amizade acaba e não volta mais. A pessoa entra numa situação, um transtorno, na verdade. Você sabe, Aria, tem uma outra situação que não é muito dita, mas acontece muito, que é a rivalidade entre mãe e filha. E eu já peguei no consultório vários casos, não foi nenhum nem dois, de mães narcisistas que têm essa dificuldade de lidar com a filha. Eu já tive um caso de uma pessoa que eu atendi que a mãe ficou com o namorado da filha. Parece coisa de novela, né? Parece coisa de novela, mas acontece na vida real. Infelizmente. As pessoas só não falam sobre isso de uma forma muito escancarada. Mas acontece. É que esses casos aí ficam ocultos, né? É, exatamente. Mas pra você ver como a rivalidade, ela pode estar na relação da mulher com outras mulheres, independente de ser consanguíneo, de ser da mesma família ou não. Porque algumas pessoas ainda acreditavam que, ah, imagina que eu vou ser rival da minha mãe, imagina que minha mãe vai desejar meu mal, ou que minha filha vai me desejar o mal. Não, imagina sim, porque isso acontece. E como é que a gente faz pra que isso não aconteça, né? Observa como você tá cultivando a relação, como você tá nutrindo a relação com essa mulher, com essa outra mulher que você tá convivendo. É, temos que acabar com essa relação de ódio uma com a outra. e apresentar a questão da sororidade também, né? Sim. Que é um outro termo bastante comum, né? Sim. Que na verdade é sororidade. A sororidade, gente, tem a ver com um laço, como se fosse um laço de irmandade. Tem a ver com você não fazer julgamento a outras mulheres. Então, quando eu estou bem comigo, eu também posso desejar o bem pra outra mulher. Quando algumas pessoas falam sobre sororidade, usam muito a palavra empatia junto, né? De se colocar no lugar do outro. Mas acham que sororidade, Aria, tem a ver com você gostar de todas as mulheres que existem. Eu sou mulher e eu gosto de todas as mulheres. E na verdade não precisa ser assim. Tá tudo bem a gente não gostar de outras mulheres. Tá tudo bem eu não gostar de alguém. Eu não gostar da amiga, da melhor amiga da Yara. A melhor amiga da Yara é a amiga da Yara. Mas eu posso não gostar dela. E ok. Só que o que eu faço com esse não gostar, é o que mais interessa. Porque se eu não gosto, mas eu faço chacota, eu falo mal, eu humilho, julgo, isso é um problema. Isso cria uma rivalidade. Mas quando eu não gosto, mas é a vida dela, ela faz as escolhas dela, e eu faço a minha e tá tudo bem, ok. A gente consegue conviver em paz. Então a sororidade tem muito a ver com isso. Com o não julgamento e com uma rede de apoio entre as mulheres. Quando eu iniciei o meu tratamento, oncológico, eu fiquei muito feliz, porque eu pude perceber, sabe aquela frase, juntas somos mais fortes? Sim. Famosa frase. Famosa frase. Juntas somos mais fortes. E eu pude perceber, sentir, o quanto essa união das mulheres faz a diferença. Porque num momento de muita fragilidade, que é um tratamento oncológico, eu tive uma rede de apoio incrível com outras mulheres, que também estavam em tratamento, estão em tratamento como eu, e outras mulheres de fora. E foi muito legal, porque eu pude perceber que realmente a gente se apoia, a gente se incentiva, a gente segura a barra ali, uma da outra, e isso é muito gostoso. agora vamos para um rápido intervalo, e já voltamos. Para você que busca um estilo de vida saudável e ativo, venha conhecer o espaço Shake dos Amigos, alimentação nutritiva com os produtos da Herbalife. O Shake dos Amigos é um espaço agradável, onde você encontra uma refeição com produtos de alta qualidade nutricional, baixa calorias e zero lactose. A Herbalife é mais que alimentação saudável, é transformação corporal, desenvolvimento pessoal e mais vida para o seu organismo. Mais informações, 679-9693-2176, ou conheça o nosso espaço na rua Toshinobu Katayama, 702 Sala 4, no centro de Dourados. Estamos de volta do nosso intervalo, hoje falando sobre rivalidade feminina, com a Viviane Santucci. Vamos lá, vamos continuar nosso papo, né, Yara? Nosso bate-papo. E agora vai falar um pouquinho para a gente, como acabar com a rivalidade feminina. Como acabar com essa tão falada rivalidade feminina, né, mulheres? O primeiro ponto é a gente parar com essa competição, parar com o julgamento entre as mulheres. A gente precisa entender que não dá para ficar comparando uma mulher com a outra, porque a gente, como falamos no começo da nossa entrevista aqui, da nossa conversa, quando você compara, você sempre se coloca em desvantagem. Então, esse é o primeiro ponto. E outras coisas que a gente pode pensar, por exemplo, Yara, é uma frase que a gente escuta bastante, que é, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. E isso tem a ver com a sororidade, que a gente estava falando antes do intervalo. Porque quando uma mulher está num relacionamento abusivo, e outra mulher sabe que essa amiga, que essa outra mulher está passando por isso, ela precisa fazer alguma coisa, ela pode fazer alguma coisa, pode ajudar essa mulher a sair desse relacionamento. Então, se ela estiver tendo agressões físicas, verbais, então precisa orientar essa mulher para buscar ajuda, fazer alguma coisa por ela. Penso também que é importante a gente falar sobre essa competição no mercado de trabalho. Você está numa empresa, você quer chegar num cargo superior ao cargo que você está, você não pode ficar fazendo coisinhas para manipular o jogo, o seu ambiente de trabalho, para ficar uma coisa pesada, puxar o tapete da outra colega. Isso a gente vê ainda acontecendo. Um outro exemplo também que eu gosto muito de dar é que se a sua amiga, se outra mulher tem um empreendimento, então por que não ajudar essa amiga nesse empreendimento, se a minha amiga tem um mercadinho de bairro, por que eu vou comprar no mercado, uma rede grande de mercado, se eu posso comprar no mercado da minha amiga? Isso eu estarei fortalecendo essa rede de apoio. Dá uma força para a amiga? Dá uma força, porque afinal só quem é empreendedor que sabe o que é esse desafio, não é, Yara? De todos os dias ter que lidar com pessoas, com contas, com funcionário, é muito desafiador. Ainda mais nessa época de pandemia, que era muito importante esse apoio, uma da outra. Com certeza. Muita gente perdeu os empregos, e aí teve que abrir o seu próprio negócio, infelizmente. Eu tenho um restaurante lá na Viraí, sabe? Yara, eu tenho um sushi bar, e o comércio noturno sofreu muito com essa pandemia. Acho que a gente só não fechou, porque o meu marido é muito teimoso, eu falo para ele. Perseverante. É. Mas a gente precisa apoiar outras mulheres, a gente precisa incentivar essa união entre as mulheres, para não deixar essa rivalidade tomar uma proporção maior do que já está. É, na verdade o comércio deu uma caída também por conta dessa pandemia, as pessoas não estarem saindo de casa, né? E às vezes, como você citou, restaurante, por conta da música ao vivo também, né? Também. Também. E aí acaba... A pandemia foi um período muito difícil para muitas pessoas. Por um lado, eu percebo, assim, o comércio noturno, ele teve um prejuízo muito grande. Por outro lado, a psicologia teve um ganho muito grande. Porque querendo ou não, as pessoas passaram a buscar mais acompanhamento psicológico, de forma online, através desse início da pandemia. Ou ficar em casa, ou conviver com muitas pessoas ali, naquele mesmo ambiente, ter que ficar no isolamento social, isso tudo trouxe muita ansiedade, muito desgaste para as relações. Então, a gente teve frutos, teve coisa boa. Mas é importante a gente ter essa parceria entre as mulheres e se unir mais. Estamos encaminhando para o final do programa. Deixa uma dica para as mulheres aí sobre sororidade, para essa mulherada que está em casa, e essas rivais lá. É, eu acho que o mais importante, quando você não gosta de uma mulher, é você prestar atenção, o porquê você não gosta dessa mulher. Muitas vezes, o não gostar, também pode estar relacionado a alguma dificuldade que você tem com você mesma. E aí, como você não lida com aquilo em você, você reflete no outro. O que o outro tem, te distrai, te chama a atenção, te atrai. Então, investir no autoconhecimento, como eu falei no começo do programa, nossa autoestima, ela é a chave de muitas coisas na nossa vida. Quanto mais você tiver autoconhecimento sobre você, melhor você vai se relacionar, melhor vai ser sua autoestima, e com certeza, menos você vai entrar nesse jogo de comparação e de rivalidade feminina. E, claro, juntos nós somos muito mais fortes, né, Yara? Então, esse mês de março, ele está aqui com muitas campanhas para a gente lembrar o quanto a nossa parceria é importante e faz a diferença no mundo. Com certeza. Gostaria de te agradecer novamente por ter aceito o nosso convite. E deixa para nós as redes sociais. Tá, para quem quiser acompanhar meu trabalho, eu estou no Instagram, Psi Viviane Santucci, e no Facebook, Viviane Santucci Psicóloga. Vai ser um prazer, né, estar aqui numa outra oportunidade falando sobre outros temas, foi um bate-papo muito gostoso, e eu estou muito feliz aqui por estar aqui com vocês e levando aqui um pouquinho de informação sobre o meu trabalho, a minha história, e esse tema que é tão importante. Foi uma satisfação. E para você que nos acompanhou, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.